Fala galera, tudo bem com vocês aqui? Fala, é o Gav Master e bom Hoje estamos aqui pra gravar mais um vídeo De Temple Chives Hoje estamos aqui pra jogar O modo insano Que eu consegui um tempinho atrás Só que o jogo não carregou, que maravilha Carregou, ae, boa Eu tenho uma chave Pro modo insano, apenas uma Vamos lá Ó, tá aberto já Será que eu já utilizei o que eu tinha? Ainda não Tá bom, eu basicamente consegui O modo insano depois de muito tempo E na real eu já consegui isso daqui Há muito tempo atrás Só que eu nunca gravei um vídeo, né Tô aqui pra gravar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Velho do céu, tô com uma afta na minha boca Que maravilha, né velho Esse daqui eu vou ser o primeiro Cara, uma hora eu come aqui Nossa Eu quase nunca fui nesse modo velho Saudade desse modo Ih não, eu nunca zerei ele Licença Ai, droga Eu fiquei com medo Vai logo, senão eu vou passar Ah, então eu vou Tá, então eu vou Nossa O pior é que eu ia agora Agora Cheguei Pega aqui os negócios Vamos voltar Cara, é muito longo, velho E o Pakura é muito mais hard E o ruim é com a minha animação, né, velho Minha animação no Roblox Peraí, cuidado Aê, boa Cuidado Aqui Ai, meu Deus Pronto, cheguei Próximo Vamos conseguir, gente Vamos conseguir, vamos conseguir Meu Deus Cuidado aqui Pra não morrer Ai, ai, ai Agora Passa, 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 passa Passa, 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 passa Ok Tá, aqui tá tenso, velho Muito tenso Velho, esse modo é muito impossível Peraí Peguei o segundo Meu Deus Vamos lá, gente Tô confiando Os meus inimigos Ai, droga Ai, meu Deus Nossa, que susto Tá, essa parte aqui ferra, né? Com tudo Passei, próxima Próxima, próxima, próxima Ali, ó, hardcore Ali, mano do céu, imagina se o bicho aparece Pera aí Será que é possível pegar mais uma vida Nesse modo? Ai, cara, meu coração Tá tremendo Nossa, nunca vi, velho Meu coração tremei Caramba Essa daqui deve ser a mais hard Pelo que eu tô vendo aqui É ela mais hard mesmo Ai, que susto, velho Nossa, ok Passei, olé Olé Tá bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se nós batemos Batermos 50 likes nesse vídeo Eu faço outro vídeo De Temple Tips Tentando zerar o modo Insane Tentando não, né? Conseguindo Ok, gente? Até o próximo vídeo Falou, galera? Fui E assistam outros vídeos E deixem seu like E comentem Bye, bye E aí E aí E aí